Esse é meu rio Uma senhora poetisa, uma senhora que fala de emoção, Rose Altomari. Rose já lançou vários livros e sempre no seu lançamento, Gente Carioca estará presente. Com vocês, essa grande poeta. Esse é meu rio E Cina Moraes hoje invade o lançamento do livro de Rose Altomari. Meu sentir e seus reflexos. Aqui na Marra. Agradecer muito essa alegria que vocês são. A minha filha, mestres, amigas, lindas, caracas, todos. E uma só palavra que eu gostaria de dizer. Eu amo vocês. Pela Gigi, pela Alucinha, pela Deus. Eu não podia deixar de falar para Rose, que é minha mãe e minha conselheira. Ele é uma pessoa especialíssima em postura, né, de vida. Eu acho que ela apanha muita gente aí. E eu acho que meu pai também hoje, de vida, todos os dias a gente aprende com essa mulher, que é uma mulher espiritualizada, uma mulher extremamente pulsa, né? A palavra simples, a palavra simples, eu acho que ela está russa com ela, está junto com ela. Rodrigo Freitas, esse rapaz que já não está cantor, é cantor, né, Rodrigo? É. Eu estou agora começando a investir mais na carreira. Hoje foi um evento maravilhoso, lançamento de um livro lindo. E foi um prazer enorme cantar aqui. E está no programa Gente Carioca, que eu já vi que é muito bom. A gratidão é o tesouro dos unidos. Devemos aprender até o último dia das nossas vidas, mesmo diante das contradições humanas, que a nossa dedicação não pode ser passageira. Respeitar a esperança do outro nunca é tarde demais para ser o que quer. Saiba, com felicidade, transmitir o que aprendeu. Você tem condições de se amar? Não se aborreça. Simplesmente, espere o tempo passar. Com a cabeça fria, podemos melhor pensar. Faça suas escolhas com sabedoria. Use sempre a verdade. O crescimento virá através dos desafios. Cultive a gratidão por qualquer razão. Não se esqueça jamais. Saiba que na vida é possível recuperar a palavra, no tempo que as oportunidades te passaram. Vamos ter gratidão pelo ar que respiramos, pela vida, mesmo que seja sofrido. Temos que cumprir a nossa missão. Nunca ignore o sentido do outro, pois ele é igual a você. Nasceu para ser feliz, amar e se transformar. Um dia, com alegria, em outro plano, estaremos. Gratidão à vida, pela vida e para mim. Vem para sonhar, fiz tantos desafios. Com o meu mundo, queimem meus navios. Me diz agora, como eu posso ir? Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas. Eu quero um beijo com sabor de sexo, explorando todas as nuances entre o côncavo e o convexo das bocas. Eu quero um beijo que me deixa louca de tanto querer. Eu quero um beijo de estremecer. Eu quero um beijo de lambuzar as pernas e entorpecer a mente. Eu quero um beijo diferente dos que me deram até hoje. Eu quero um beijo como se fosse o primeiro. Beijo com saudade antecipada, o derradeiro. Com gostinho de proibido. Eu quero o melhor beijo do mundo. Demorado e profundo. Quero língua, quero tudo. Mas eu quero com você. Pode ser? Gente, você é Mariana. Mariana, me conta, essa poesia, foi você que escreveu? Fui eu que escreveu. Mariana Vale, com dois L's. Pode me procurar no Google. Gente Carioca! E Cida Moraes hoje invadiu o lançamento do livro de Rosa Tomari, Cotrim. É a gente, mais uma vez, a gente aqui do Gente Carioca, invadindo aqui essa mulher que tem muito para contar. E é uma mulher, assim, extremamente versátil. Ela toca acordeon, ela escreve. Enfim, é uma excelente mãe, é uma pessoa, assim, que meu coração bate, minha alma palpita diante dela. Então, meu sentido e seus reflexos, gente. É um livro de poesia que eu aconselho vocês a comprarem. É, e a gente vai agora no Caio Trindade. Vamos invadir o Caio Trindade. Bom, Caio! É a trupe aqui toda. É a trupe, vamos aqui. Caio, me fala aqui uma coisa. Mas, antes de qualquer coisa, é, nos meus olhos, as poesias que você... Eu quero uma poesia, assim, que fale do amor que você tem pelas pessoas. Pode, pode. Eu amo tão intensamente as coisas e as pessoas, que nem sobra espaço para sentir saudade. É como se esgotasse todas as possibilidades no instante exato do encontro com o outro. Eu amo tão intensamente as coisas e as pessoas, que eu nem sei mais sentir saudade. Ah! Obrigado! Olha, eu só tenho que dizer que parabéns, que ela concluiu mais uma obra, que tem muitas por virem, né? Isso! Vamos ter muito lançamento. Muito! E tem um segredo que eu não sei se eu posso contar. Mas, para você eu vou contar. A Rose vai escrever, a meu pedido, uma autobiografia contando a vida dela! Uuuuh! Em primeiro plano, gente, gente carioca, invadindo a sua casa, a casa dela, a casa dele. Gente, e a minha casa? Rose, Rose, é difícil eu te entrevistar pela parte emocional que tem, que nos une, né, Rose? Você é uma filha, querida, amada, maravilhosa. E desde pequenininha eu acompanho o seu crescimento, a sua evolução e vejo você hoje uma estrela. Uma estrela brilhante, uma pessoa maravilhosa, com uma aura linda e trabalhando sempre para dar felicidade às pessoas. Hoje, eu te amo. Rose, é mais uma vitória sua. Verdade. Esse lançamento desse livro, vamos lá? Meus, seus reflexos. Verdade. Continua. É, meu sentido e seus reflexos, sempre analisando a conduta do ser humano e também transmitindo tudo aquilo que eu sinto, pela experiência que já passei e você acompanha, e sabe, de ponto e vírgula. Então, que Deus me dá essa intuição, porque deixar na gaveta, né, Cida? Então, vamos passar essa mensagem filosófica, romântica e espiritualista para todas as pessoas. A verdade é a seguinte, Rose, obviamente não cabe aqui, esse livro está fino, né, porque vai vir uma série de livros, né? Esse ano vai sair mais um outro livro, você está no forninho? Está no forninho, saindo agora motivos óbvios, inclusive com poemas haikai, que são poemas japoneses, né, que isso nasceu no Japão, e também agora fui convidada para escrever a minha bibliografia, ou a biografia. Vamos ver se eu tenho coragem, né, Cida? Você vai ajudar, porque é complicado. Não, não, para você, eu acho que essa mão aí é mágica, quando você bota, organiza esse pensamento, começa a sair, né? E a inspiração é de madrugada. Verdade, você sabe, começa às cinco até às oito, depois para. Pois, obrigada. Obrigada a você, querida. Eu vou pegar meu livro já, já. Já, sabe. Vamos lá, vem comigo, eu vou pegar meu livro. Poxa, ela fez uma dedicação lindíssima e eu estou muito emocionada por esse momento. Gente carioca, é gente como você, é gente que pulsa, que sente e que ama. Não troca de canal, não. A sandália. A sandália é um acessório importante. Não é de compor o meu ideal para educadores sociais, mas o que veio de 2010. A sandália me deixou na mão. Por causa de uma confusão entre amigos, quis ser solidária, mas perdia minha sandália. Só que o que que se não pede para romper o novo ano? Não foi doloroso, foi engraçado. Jamais imaginei que a sandália assumisse um papo. Pulhei, dancei, com meu pé se sofreu. Não estava querido e acabei ficando descalço. Ah, a minha sandália. Não tinha tempo gringo de séries, mas isso não vem ao caso. Hoje, já se vê nas bataletas. Sandálias com meias três quartos. Conquistou até quem jurou que não cuidaria. O papo é que a minha sandália nunca mais achei. Jamais esquecerei aquele revelador. Mas quando fui entrevistada... Dei uma resposta genial. É melhor perder sandália do que o que inventar o... O efeito do revelador ficava sempre presente na lente de quem passou. Essa história aconteceu com a Mariana, que é uma garota bacana e logo superou o morrido. Hoje, com o antecipado sorrindo. Melhor solução? Aprendeu que brigar só traz três dias. O pior é o corpo. Ainda é a melhor solução. Obrigada, gente. Cida Moraes, diretamente da Barra. Agora é contigo, Resc. E assim chegamos ao final. Passamos a Semana Internacional da Mulher. Mas o mês continua. Vamos respeitar a mulher brasileira. A mulher internacional. A mulher mãe. A mulher avó. A mulher que trabalha. A mulher que estuda. A mulher do porteiro. A mulher que trabalha na sua casa. Vamos respeitá-la. Elas merecem todo o nosso respeito. E semana que vem tem mais. Diretamente do canal 6 da NET TVC. Não troque de canal. Lembre-se, sempre é meia-noite, de sexta para sábado. Um programa inédito. E às quartas-feiras, às 13h30 da tarde. Está na hora do almoço. Dá uma olhadinha. Acabou de almoço? Não deixa queimar comida, hein? E até semana que vem. Eu assisto gente carioca! E aí E aí E aí E aí Obrigado.